Agora é lei meu parceiro, nenhum entregador vai mais sofrer agressões ou ser hostilizado por cliente algum É isso mesmo que eu vim falar pra vocês, porque existem pessoas que correm atrás no Brasil Existem gente que consegue perceber que entregador não pode perder tempo Ou que não pode deixar sua moto ou sua bicicleta do lado de fora podendo ser roubado E entrar em condomínios e subir em prédios pra poder levar comida na mãozinha do cliente Existem sim pessoas que são a nosso favor E aí eu digo pra você, agora sim, pegue esse vídeo ou até mesmo a matéria que eu vou ler E esfregue ou mostre pra ficar melhor, sem agressões, lógico Aos clientes que querem tudo na porta deles Querem que você praticamente mastigue o alimento pra eles Mostre pra eles e mostre que é lei Entretanto, infelizmente, o Brasil ainda não tem bons governantes O Brasil inteiro Porque, infelizmente, essa lei está valendo em um estado E é por isso que eu vim trazer esse conteúdo pra vocês Porque você precisa ser a voz do seu estado Correr atrás desses políticos que não fazem quase nada Só ficam aí sentados esperando os quatro anos passar E quando chega perto da eleição, vem falar que vai fazer isso e fazer aquilo Então vá atrás dos políticos do seu estado E leve essa lei que eu vou ler pra vocês que foi em Fortaleza, no Ceará Leve pra ele e exija que coloque essa lei no seu estado sim Porque no seu estado os entregadores também não têm que subir Agora eu vou ler a matéria pra vocês Que é o seguinte Fortaleza sanciona a lei que proíbe a exigência para que entregadores entrem em condomínios Moradores com mobilidade reduzida e que tenham necessidades especiais Podem se pedir para que as entregas sejam realizadas em domicílio O que é justo, eu posso colocar aí no meio até gestante A gente tem que ter esse bom senso, tá ligado? A lei proíbe que o entregador suba em Fortaleza ou entre em condomínios Eu ainda não sei se existe aquele bom senso Caso o entregador queira mesmo assim, mesmo com a lei subir, se é possível Eu acredito que os próprios condomínios vão proibir a entrada do entregador Mesmo que ele queira subir pra de repente ali agilizar e ir pra outras entregas Ele acha que vai agilizar, porque geralmente ele não agiliza Pelo contrário, ele favorece com que os clientes queiram ainda mais receber na portinha de casa E não tenham nenhum sufoco pra poder pegar as suas entregas Eu vou ler Casas situadas em condomínios O projeto é de autoria do vereador Danilo Lopes Meus parabéns também, ele é do Avante Também fica proibido ao consumidor exigir que o entregador adentre em espaços internos do condomínio A encomenda deve ser deixada na portaria Já moradores com mobilidade reduzida ou portadores de necessidades especiais Podem solicitar entregas em domicílio Nesses casos, nenhuma taxa adicional será cobrada Essa parte que me deixou meio em dúvida Por que? Será cobrada alguma taxa adicional Caso o entregador suba? Vai ter essa possibilidade? Eles vão dar essa possibilidade ao aplicativo? Se você sabe e é de Fortaleza, deixa aqui nos comentários E se você não é de Fortaleza, deixa nos comentários também se você acha justo Uma taxa adicional Até porque eu já fiz vídeos passados cobrando essa taxa adicional Caso o entregador tivesse que subir Tá ligado? Em matéria publicada em 28 de junho deste ano O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal de Fortaleza Pedro Matos, do PL, apontou que um dos objetivos da lei É fazer com que entregadores não percam muito tempo fazendo entregas Abre aspas Nem um nem outro se conhece Então há um risco Hoje temos condomínio onde existem portarias eletrônicas E o entregador passa muito tempo no seu local até realizar a entrega Perdendo muitas vezes de 30 a 40 minutos Verdade, ou até mais No local E ainda tem que deixar sua moto no meio da rua ou avenida Correndo riscos de furtos e assaltos E até ser multado Dependendo do local pedido Fecha aspas Apontou o vereador Que apareçam mais vereadores Mais pessoas do poder público Para tomar mais atitudes como essa O Brasil precisa disso urgente Isso é de utilidade pública O entregador não tem que ser obrigado a subir Isso não existe Deixa nos comentários O que você achou Dessa lei em Fortaleza E se você quer ela no seu estado Não deixe de correr atrás Da galera Dos vereadores Que possam Levar essa lei adiante No seu estado também Vá atrás deles Porque eu vou aqui no Rio de Janeiro Eu garanto isso Para os cariocas Se você gostou do conteúdo Deixe o like Compartilhe o vídeo E se for novo por aqui Se inscreva no canal Quem falou que foi Ralf MT Tamo junto E acelera E aí